É domingo, ficar em casa para quê? Vem para o restaurante do Nego, porque neste domingo os pratos que estão sendo servidos aqui no buffet do restaurante do Nego são incríveis, Nego, bom dia! Muito bom dia, Fabio Herrera, bom dia aos que estão nos assistindo, eu quero fazer esse convite para você vir até o restaurante do Nego, com certeza você vai gostar, você já conhece essa comidinha gostosa, feita com muito amor, com muito carinho, e aos domingos sempre mais especial, contamos com 4 salões de festa, 4, 5 ambientes de festa, além disso ainda levamos até você o seu evento, no seu quiosque, no seu espaço, que você tem em casa, enfim, chácaras, atendemos no modo geral na grande cidade, mas não esqueça de vir fazer um orçamento aqui, fala com o seu Mauro, pelo 3441 0800, e temos o máximo prazer em lhe atender, porque nós temos que manter os nossos clientes satisfeitos, que eles manterão o nosso negócio, e além do mais nós oferecemos assim, grandes benefícios aos nossos clientes, com geradores próprios, com espaço kid para as crianças, amplos estacionamentos, sensibilidade para todas as pessoas idosas e deficientes, temos todo o carinho que você merece, venha pra cá, eu agradeço a presença de todos. Vem pro restaurante do nego, é pratos quentes, pratos frios, saladas e sobremesas, as mais incríveis, não perde tempo, vem pra cá, vem hoje, vem neste domingo, vem pro restaurante do nego, porque aqui você come muito bem e paga muito pouco. Vem pro restaurante do nego E aí